Olá pessoal, está ligado no Facebook da Liga Nacional de Futsal, estamos mais uma vez aqui em Joinville, entreventos Karl Hansen para um bate-papo com o ídolo e dessa vez o ídolo bem recente da torcida tricolor, está buscando logicamente esse status, chegou na metade do ano, voltou para o Brasil na metade do ano, o Dieguinho, o mais famoso Diego Abreu de Assis Neves. Dieguinho, é um prazer estar fazendo esse bate-papo ao vivo com o pessoal, a rapaziada com certeza vai me mandar as perguntas, a gente tem algumas perguntas que durante a semana já mandaram na rede social, a gente vai fazendo esse bate-papo aqui com você nas vésperas de um início de uma grande decisão, passamos por uma grande decisão que foi contra Corinthians no final de semana, agora temos aí mais uma decisão que é a equipe do Magnus lá de Sorocaba, depois a gente vai falar um pouco sobre esse confronto, eu quero que você inicie falando sobre a questão de carreira, como é que foi o Dieguinho na sua carreira, principalmente já iniciando no futsal, campo, conta um pouco para a gente aqui acompanhando. Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer é meu de estar aqui falando com vocês. É, minha carreira começou aos oito anos de idade, comecei jogando futebol de campo, né? Comecei num time chamado Venda Nova, aliás, antes, antes do Venda Nova, joguei no Cavaleiro Negro, que era uma escolinha, aí depois fui para o Venda Nova e de lá eu fui para o Atlético Mineiro, tive também uma rápida passagem pelo Cruzeiro, mas como eu sou atleticano, né? É, aí o paixão já bate mais forte. Então, falei para os meus pais na época que eu queria jogar no Atlético Mineiro e assim consegui. Joguei de 99 a 2006 no Atlético Mineiro e nesse meio termo eu conheci o futsal. Meu primeiro clube no futsal foi, joguei pelo Colégio Magno, onde na época jogava lá o Atlético Mineiro, né? De Manoel Tobias, Falcão, Lenísio, chegou a acompanhar na época ele, velho. E eu acabava o meu treino, eu era o primeiro torcedor, eu já ficava ali para acompanhar os jogos. E comecei a gostar. E foi que em 2006 eu definitivamente fiquei só no futsal. Foi onde eu escolhi ficar ali no futsal e seguir minha carreira. E graças a Deus, hoje eu não tenho o que reclamar dessa escolha. Consegui já alguns objetivos, pretendo conseguir mais ainda. E assim a gente vai levando. Qual é a idade mesmo agora nesse momento? A carinha é de 25, né? Mas já estou com 30. Já trinpei. Já está com 30 aí. Títulos de LNF não tem ainda, né? Os clubes que você passou, qual foram os clubes ali que passou, que quase chegou lá? Quase, eu bati na trave duas vezes. Eu cheguei na Intel em 2013, o ano que eles foram campeões, só que em virtude de algumas burocracias eu não pude jogar. A janela já tinha fechado quando eu cheguei. E 2014, 2015, infelizmente eu bati na trave duas vezes. Chegamos na final, mas infelizmente não ganhamos. Mas, se Deus quiser, vai ser esse ano. Espero muito que seja esse ano. Estou muito confiante para conquistar esse título que falta na minha carreira. Título nacional, Taça Brasil. Taça Brasil, Superliga. É, são esses, são esses dois. Então, falta carimbar essa estrela aí. Depois, a ida para Portugal. Como foi essa experiência desde o início? Se imaginava assim, quando você chegou, vou enfrentar essa dificuldade, quer morar longe da família, mas, em compensação, tem esse ganho da experiência e da carreira. Como é que foi essa experiência em Portugal? Só que, antes de Portugal, eu tive uma passagem pela Rússia. Eu tive uma passagem pela Rússia, onde eu fiquei oito meses, e a adaptação não foi muito legal, as coisas não correram muito bem lá, e eu voltei. Depois, eu fui para Portugal, onde eu me adaptei muito bem. Eu falo que Portugal é o Brasil melhorado, né? Tive uma adaptação muito rápida, fui muito feliz na minha passagem por lá. Sou muito grato às pessoas que me deram a oportunidade de conhecer um novo país, conhecer uma nova cultura. Tenho muito a agradecer a eles. Fui campeão de tudo lá. Creio que escrevi uma história muito bonita lá. Mas, agora eu quero escrever minha história aqui, né? Quero começar a escrever minha história aqui com esse título da Liga que falta na minha carreira. E tem esse retorno, né? Como você falou, para buscar esse título também para você. Claro, além da equipe, desse trabalho todo. Quando surgiu esse convite, como é que foi esse convite para vir para o Brasil, para vir para o Juniville? Como é que pesou ficar lá, a torcida lá é apaixonada por você? É muito fã, queria que você ficasse mais. Como é que foi essa decisão de voltar para cá? Até na época, falava-se muito em família, mas foi isso mesmo? Foi essa coisa de disputar a Liga mesmo? Então, realmente, a minha volta para cá, o fator família pesou o mundo. Porque eu tinha casado recentemente e eu estava lá e minha esposa estava aqui. E quando surgiu o convite de um time igual o Juniville, uma oportunidade. Porque na época ela jogava aqui em Balneário, que fica a 50 quilômetros daqui de Juniville, né? Então, surgiu essa oportunidade e eu falei, pô, eu sempre tive vontade de jogar aqui em Juniville, né? Desde quando eu comecei a jogar futsal, acompanhei um pouco da história, vi a grandeza daqui, em Juniville. Então, surgiu essa oportunidade e eu falei, não, vou abraçar, vou para lá, vou construir minha história lá e juntando também que eu estaria mais próximo da minha família, da minha esposa. Então, esse foi um dos motivos, um dos fatores que me fizeram pensar direitinho e voltar. Apesar de ir lá em Portugal, graças a Deus, eu ter feito um bom trabalho, as pessoas gostam muito de mim lá. Como eu falei aqui antes, eu tenho muito a agradecer as pessoas lá, nunca vou esquecer o que fizeram por mim, a oportunidade que me deram. Mas o fator família e a minha esposa pesou muito nessa decisão. É mesmo que ela esteja agora em São Paulo, né? É, está aqui há um horinho de avião, né? É muito perto. Então, realmente, não está em Boyar, mas está próximo também, bem mais próximo do Rio de Portugal. Vamos começar a fazer uma interação com o pessoal. Fabiano, Gelice, Eduardo Lucini, a Cassiane, o Bruno Iacovino também já está, né? Já está ali. Estão todos ligados aí, né? Já está aqui, já está mandando. Daqui a pouco eles vão começar a mandar as perguntas. Gian Silva, chamando de craque. O João Samuel também está assistindo. O Rony Pacheco, lá do Paraná, sempre acompanhando a gente também. Luiz Gustavo. O Buil Putsal, o Buil, que falou que ia participar da live. Aí ele perguntou, se eu vier, jogou campo? Conta mais pra gente qual a camisa que você usava, 18 ou 22? Rapaz, essa história aí do campo, né? Todo mundo acha graça, tudo. Mas eu joguei sim, cara. Tem uma história. Tem, tem uma história. Eu joguei, como eu falei, eu joguei de 99 a 2006 no Atlético Mineiro. Eu era o camisa 10, Buil. Camisa 10. Eu não era 18. Não, eu era 18 ou 22, eu era o 10. Só que, infelizmente, naquela época... Sabe que tem mais gente que põe o Buil no vestiário, sabe? É, sabe que... Eu sei. Infelizmente, naquela época, eu era o mais baixinho da turma, né? Eu era o mais franzininho e tal. E isso contava muito naquela época, né? E então, eles optaram por fazer um trabalho. Não foi nem só comigo. Foi eu e o Caio, que hoje está no Japão, na Coreia, se eu não me engano. Nós tivemos uma história muito interessante. Eles falaram que iam fazer um trabalho com a gente, né? E tudo mais. E a gente... Quando você chega no juvenil, são dois anos juvenil. E eles falaram, esse primeiro ano a gente vai fazer um trabalho com vocês. Vocês ganharem força e tal. Para no outro ano jogar. E nisso surgiu um convite para a gente jogar no Minas. Só jogar, não precisava treinar. E como a gente não ia jogar no campo, ia só treinar. Nós chegamos, conversamos com eles. Surgiu essa oportunidade. Eles liberaram, tudo normal. Só que aconteceu que, como a gente era primeiro ano, no Minas eram dois times. Era o Minas A e o Minas B. Como nós éramos primeiro ano, a gente fazia parte do Minas B. E nisso tinha o Colégio Magno. E era um dos nossos rivais ali. E o nosso treinador do campo, que era o Enderson Moreira, era coordenador do Colégio Magno. Era o Enderson. É. Era coordenador do Colégio Magno. E... Então, o time A perdeu para o... Para o Magno. E na última rodada a gente precisava ganhar na casa do Magno. Para o time A nosso ser campeão. Aí, nisso, os jogos eram a noite, né? Do futsal. A gente foi para o treino, né? No campo, no Atlético. Eles fizeram de tudo para a gente não ir para o jogo. Atrasaram a gente, tudo. Treinamos até mais tarde. Só que... Eu tenho um cara que, na minha vida, assim... Sem palavras para ele, que é meu pai. Minha mãe também, né? Fazia as correrias, tudo. Foi, saiu do serviço, foi buscar nós de carro. E uma confusão. Chegamos já. O jogo já estava quase começando. Tivemos que trocar dentro do carro já. E nisso, nós ganhamos deles lá dentro de... Se eu não me engano, na época, ganhamos de 5 a 3 ou 6 a 3. Eu fiz 3 gols e o Caio fez 2. Aí, no outro dia, chegamos para treinar normal lá no Atlético. Aí, tinha um recadinho para a gente não pegar o uniforme. Ah, é? É. Aí, beleza. Esperamos, né? Então... Aí foram falar para a gente que a gente não podia ter jogado aquele jogo e tal. Mas é isso, né? A gente já estava tudo conversado. Então, eles optaram por dispensar a gente. Eu creio que a gente não foi dispensado por falta de técnica ou talento. O Bruninho perguntou se o futsal foi você mesmo que escolheu ou escolheu para você. Então, é como eu estava explicando agora, né? E depois dessa confusão, eu meio que dei uma desanimada com o futebol de campo. Tinha outras coisas para mim e para o Caio também. Eu fui meio que dei uma desanimada com o futebol de campo e segui minha carreira aqui no futsal. Onde eu não me arrependo. E graças a Deus deu tudo certo. E eu consegui atingir o nível que eu estou hoje. Vou pegar uma vinha que está engasgando. Já fica à vontade aqui também com a sua vinha. Vitor Gabriel de Mira, que também está participando. Juca Medeiros. Esse ano nós iremos ser campeões da Liga. E campeão catarinense. Está aí, ó. Beleza. Se Deus quiser. Um abraço, César Júnior. Está acompanhando também. O Buio está aqui inteirando, rapaz. Não sei. Estou fazendo a pergunta para você, Buio, que eu sei. Eu pergunto o que aconteceu na Rússia, lá no elevador. Você viu alguma coisa? Olha alguma coisa, não? Putz, essa história aí, meu Deus do céu. É uma história engraçada, Buio. Mas eu conto em off para você. Essa aí deixa quieta, então. Deixa quieta. Essa aí deixa quieta. Essa é a Luiz Gustavo participando também. Jonathan Klock, Márcio Alves, Cassiane. Mais uma vez a Cassiane participando aqui. Márcio Alves, Gustavo da Luz. A Rússia da Luz só não é para provocar nos corintianos, né? Perguntando ali se ele chegou a ver algum torcedor do Corinthians lá no ginásio, porque ele escolhava em redor. Ele não via ninguém lá no ginásio no último jogo. Mas sim, tinha bastante gente lá. Tinha bastante gente. Tinha aquela programada. Fizeram uma pressão, né? Fizeram uma pressão. Tinha muita gente lá. Foi difícil, mas graças a Deus conseguimos o nosso objetivo. Como é que tudo esse confronto contra o Corinthians? É um confronto que... Na entrevista a gente falava, né? É muito de final, né? É uma final de campeonato, né? São dois grandes clubes. Como é que é? Como o Jack Magnus agora? Como poderia ser o Jack Barbosa? Eu tenho a oportunidade do Jack Pato, o próprio Jack Jaraguá. Mas o Jack e o Corinthians, como é que foi esses dois confrontos aí, tanto aqui quanto lá? Foram dois confrontos super difíceis, né, cara? O Corinthians é uma equipe que a gente tem que respeitar bastante. Eles têm uma torcida apaixonada, fanática, né, cara? E faz mesmo a diferença. Mas a gente aqui tem jogadores muito experientes que não caiu na... Digamos, na pressão dos torcedores. Fizemos dois jogos muito bons. E conseguimos o nosso objetivo, que era passar para a semifinal. Como você disse, né? Podia ter sido uma final, como também esse. Podia ser outra final, como o Pato, como o Jaraguá. Então, são times que estão aí para brigar pelo título, como a gente está também. Quem está participando aqui também, rapaz, sempre participa das transmissões até do Sport TV. O Joelzinho, que tem 10.201 gols. Está quase chegando lá, né? É. Cheguinho, o que você acha? Aquilo é uma questão lógico dele, que o torcedor ali é da região do Pato Branco. O que você acha de uma final Joinville e Pato? Claro, respeitando, logicamente, as confrontas, a gente nunca vai querer falar sobre qualquer outra situação envolvendo os clubes. Qualquer um dos quatro times pode chegar na final. Quanto o Magnus, quanto o Envire, quanto o Pato, o Jaraguá, que está fazendo uma grande campanha também. Está claro, aqui a pergunta do Joelzinho sobre o Jack Pato, né? São as duas últimas equipes campeãs. Envire, em 2017, o Pato, em 2018. Seria também, lógico, como fosse com o Jaraguá, também uma final muito interessante, né? Com certeza, né? Acho que qualquer final seria muito interessante, né? Desde que Joinville esteja, seria um final muito interessante. E com o Pato não seria diferente, né? A gente acompanha aí o trabalho que eles vêm fazendo. Joga bem o mata-mata, né? É o último campeão da liga, né? A gente vê a torcida deles também, que são fanáticos. Eu acho que seria muito interessante uma final dessa, né? E vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Joinville esteja na final e, se vier o Pato, vai ser um grande espetáculo. Vamos jogar com o Magnus primeiro, vamos fazer o Magnus. Vamos deixar para a final para frente lá. Deixa para a final para frente, que tem um grande confronto para a frente com o Magnus. Professor Miguel, está mandando aqui também a sua pergunta. Você falou que um jogador de Corinthians puxou a sua camisa na hora do segundo gol? É verdade? Teve isso? Ah, na hora da comemoração, né? Foi o Café, não. O Café era um amigo meu ali. Conversaram no final do jogo. Conversamos ali. Ele queria... Eu já sabia que eu tinha amarelo, né? Ele estava provocando, né? Ele estava provocando, mas não, é comemoração que faz sempre, né? Mas ele sabia que eu tinha um amarelo ali. Ele tentou alguma coisa ali, né? Só que eu fui esperto ali e não caí na dele. Café, você não me pega. Ô, Lucas Corrêa, você já superou o CR7 nos hat-trick, não? Cara, eu estou dois na frente dele, né? Ah, é? É, dois na frente. É, dois na frente. Ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais aí. Alô, CR7? Trabalhar um pouquinho mais, hein? Só que já fez dois, já. Inclusive, estava empatado com ele já. Brincadeiras à parte, né? Comparações, assim, que não tem encabimento, né? Sei que a gente brinca e tudo, mas, para mim, sem dúvida, é o melhor jogador que eu vi. Depois do Ronaldinho Gaúcho, claro, né? Que jogou lá no meu galão. Galo, tá certo. A gente brinca, sim. Eu sou muito brincalhão. E vou continuar, mas falta dois, hein? O que você achou do trabalho de nossa segurança, Roberto Carlos, nos dois últimos jogos, ele fez um bom trabalho. O Betão é sensacional. O Betão é... Um abraço, Betão. Até que brincadeira esse cara. Que trabalho, Betão. Ele ganhou a pedida depois do último jogo de câmera de monitoramento. Cala só olhando a confusão, né? Acerta, acerta, Betão. Um grande abraço. O Luan, o Luan Grilo, pergunta aqui. Porque o Rodrigo, ele participou da última live. Ele falou muito sobre a questão da... O Magno, sobre a questão de provocação, né? Torcida, enfim. Como ele sai dela em Pato, com o Campo Mourão. Como aqui tem para ele. Inclusive, aqui ele faz essa pergunta, né? Do dois lados, né? Tanto daqui. O jogador de envio para o jogador do Magno, quanto de lá para cá também com vocês. Como é que vai ser essa coisa da provocação? Porque, como você falou, teve o café ali, puxou para ganhar amarelo. Teve outras situações também. Como é que a cabeça trabalha nesse momento ali? Nesse momento de provocação? Tanto do time deles aqui, quanto nós lá em Seracabu. Eu creio que nós somos jogadores experientes, né, cara? Provocação sempre vai existir. Vai depender do jogador. Ter cabeça boa ou não, para suportar aquele momento de provocação. Eu falando da minha parte, que eu sou um cara que lidou muito bem com isso. Eu sei quando eu sou provocado, quando eu tenho que reagir, quando eu não tenho, o que eu tenho que fazer. Então, isso, no meu modo de vista, para mim, não muda muito. faz parte do jogo ali, do momento. E tem que ter cabeça boa. O Francis Maciá da Costa, ele é treinador de futsal lá na Suécia. Está acompanhando a gente aqui também. Ele falou que jogou no futsal lá em Portugal. E tem saudade da estrutura, da vida lá, como eu concordo com o que você falou, em relação ao Brasil melhorado, na Europa. Ele até falou, você pensa, um dia eu voltar para lá e levar essa esposa, porque o esporte está com muita saudade. Ele falou da temporada que você fez lá. É, a gente nunca, pode falar nunca, né? Eu acho que o que eu fiz lá ficou marcado e, claro que eu tenho saudade daquilo, do que eu vivi ali. Pude levar a minha esposa ainda, melhor ainda, agora eles fizeram. Ela joga a vôlei, né? Fizeram um vôlei, tem menino lá também, e tudo. Daqui a pouco já vai ter empresário. É, então, quem sabe um dia aí eu retornarei e, se Deus quiser, com a minha esposa aí também. Ia ser bem legal isso, mas no momento eu estou focado aqui, no JEC, estou focado nos objetivos que tem para conquistar. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos conseguir. Mais interação por aqui, o Gian Zanonai. Um abraço para o Gian, o Gian, o Gian mais preciso como motorista do Corinthians, como presidente, vem jogar aqui, a motorista lá da Boupane, nosso parceiro lá, sempre leva a gente também. Um abraço, o Gian. Fagner Santos, ele fala aqui sobre os pontos fortes e fracos, os fracos e fortes do Magnus. Isso ele vai também conversar no vestiário, não vai passar aqui. se não o Ricardinho, se não o Ricardinho está ligado, o Ricardinho vai se pegar ali e vai lá, que vai passar. O Diego está sabendo da gente aí. Um abraço lá para o Fagner, então, o Builu de novo aqui, para falar a verdade, né, conversas aí. O Rony, preparado para encarar o Rodrigo? Ele falou que o Rodrigo é o segundo melhor fixo, o primeiro é o Leco. Também tem o Leco, né, é difícil pegar o Leco dos três, né, mas tem essa coisa do Rodrigo, a gente estava falando antes dele, mas tem também essa parte de força também de dentro de quadra, né, que é um jogador também que vai passar bastante dificuldade para vocês. A gente sabe, né, cara, muito tempo eu venho jogando contra o Rodrigo, né, deu um tempinho agora, nesses três anos que eu fui para fora, eu sei da dificuldade que é jogar ali contra ele, ele sabe da dificuldade que é jogar também contra, né, eu acho que vai ser um grande duelo, mas eu acho que na equipe deles não tem só o Rodrigo, né, pelo menos na minha parte ali ainda tem o Marinho, tem o Rodrigo, mas tem outros jogadores de qualidade. Eu acho que vai ser um grande duelo, e se Deus quiser a gente vai levar melhor. Lembrando que, até para lembrar, o pessoal, a primeira rodada dessa semifinal acontece já nesse final de semana, no sábado a gente vai ter Jaraguá e Pátano na Arena Jaraguá, e no domingo Jack, Prânio e Magnus aqui no Setreventus Calhansem. No outro final de semana a gente já tem o jogo da volta, com sábado novamente lá em Pato Branco, Pátano e Jaraguá, e no domingo às 11 horas da manhã lá na Arena Sarocaba tem Magnus e Jack, sem dúvida, dois grandes jogos, não dá para prever nada, lógico que a gente fala aqui de torcida, que a gente quer estar lá na final, mas são dois grandes confrontos aí, e logicamente todos eles vão querer fazer o máximo possível para poder classificar. o Cláudio Reis também está participando, o Sinésio Júnior também está participando aqui, ele perguntou, é o César que acordou agora, ele pegou a live pela metade, ele perguntou de novo sobre o futebol de campo, então a gente já falou, depois você vê de novo, o Sinésio, foi acordado mais cedo, Sinésio. É que eu tenho hoje a meio dia, ele aproveitou para ficar um pouco mais na cama, com certeza. O Fernando Santos não deu para o nosso Tubarão, mas agora ficamos com vocês, o Jack Jaraguá, aparecendo aqui para o futsal de Santa Catarina. Felipe, Jesus, aquela Interlo em 2014 foi a melhor que você jogou? O pai foi com uma grande equipe, ali, tinha grandes jogadores, infelizmente não conseguimos o título, mas eu creio que nós deixamos ali um legado bem bem legal ali, pelo que nós fizemos, com todos os jogadores que ele tinha. Com certeza foi uma das melhores equipes que eu já joguei. São equipes que vão marcando, são equipes que realmente vão marcando ao longo da história da Liga, que fazem realmente bons trabalhos. Você tem uma pergunta em relação à parte física aqui, em relação à preparação física nesse momento, porque é feito uma preparação toda no começo do ano, normal, do calendário brasileiro, só que você vem no calendário de fora, ou seja, praticamente feliz, não pegou ali no meio da temporada. você veio para cá, teve o seu curto momento de descanso e já empreendou esse segundo semestre aqui do Brasil. Como é que está para você essa parte dessa preparação, porque a gente vai pegar agora só final do ano, depois de dezembro ali, se Deus quiser com o título. Mas como é que foi com essa... como é que é para você pegar mais de seis meses ainda corpo, né? Já com toda a temporada passada em Portugal e aqui também. É difícil, né, cara? Porque eu vim de uma temporada muito desgastante lá fora, né? Onde nós escutamos todos os... os títulos de todos os campeonatos que nós entramos, nós chegamos nas finais. E foi muito desgastante. Mas chegando aqui, a gente fez um trabalho aí com o Joãozinho, a gente vem fazendo aí diariamente trabalho físico, descanso também, né? Agora não tem muito o que fazer. É jogar, descansar e jogar. Treinar aí nesse meio termo para conseguir terminar essa temporada aí, se Deus quiser, sem nenhuma lesão. Esse é o desafio, né? Preparar essa... Estar nas finais com um condicionamento físico bom e também sem lesões. O Francis Lach, que a gente citou antes, falou que jogou no futsal português, ele até pergunta, né, essa diferença. Até nessa parte física emendando também, do futsal português, e do estilo, né, de jogo, do futsal português, também do brasileiro, existe muita diferença até nessa parte física também, além da parte técnica? Não existe. Eu acho que aqui, fisicamente, é mais forte que lá. Só que lá, taticamente, eu acho que está num nível melhor... Essa vantagem também. Melhor que o do Brasil. Eles, os europeus em geral, são muito obedientes, taticamente. E eu acho que essa é a maior diferença que eu vi, assim, de lá pra cá. O Sinésio pergunta de uma história aqui, em cima do James Veiga, na sua, nosso provedor de marketing aqui, é o jogador aqui da... do Jandil também. Tem uma história de você girando em cima dele, caneta, tem essa história, não? Pô, essa... Fica até meio assim de falar, né, cara? Não, tem problema. Não tem nenhuma sensação do clube sobre isso. É que na época, não, não, a gente não tinha tanto, tantas redes sociais, assim, tanta filmagem, essas coisas, né? Pra mostrar umas... Infelizmente, eu não tenho lance. Procurou, meu? Procurei tudo quanto é lugar, mas não achei. Imagina, fica triste não, cara. Você sabe, que eu considero pra caramba. Foi um jogador, pô, sem palavras pra você, mas aconteceu. Foi uma caneta, né? Foi uma caneta e um giro que eu fiz um gol em cima dele. Ele não aceita muito, ele disse que não lembra, mas... Não lembra. Acontece, cara. Mas isso é passado, agora estamos do mesmo lado, eu e você juntinho. Sem... Só um peladão, às vezes vai dar um contorno ali, mas nada demais. Nada demais. Felipe Jesus, Dieguinho, manda um abraço pra São Joaquim da Barra. Quando você estava na interna, você deve ter vindo pra cá. São Joaquim da Barra. Valeu, galera de São Joaquim, um abraço pra vocês aí, hein? Qualquer dia eu chego aí, hein? Eric Burato, Dieguinho joga muito, tem que jogar no Corinthians, o Corinthians é um grande time também, né? Mas vai ter até uma pergunta aqui, você é um carrasco no Corinthians, é verdade? Ah, eu acho... Não sei se pode chamar de carrasco, mas a gente tem uma história aí, eu e Corinthians, uns gostos finalzinhos, mas umas histórias aí bem legais. Na outra semifinal, palpite. são duas equipes que vem... o Pato vem se consolidando desde o ano passado, né? Sim, não é o título, né? E o Jaraguá vem numa crescente. Então, é difícil arriscar um palpite, eu acho que pode dar qualquer uma das duas equipes. Deixa assim, né? Deixa eles jogarem lá, né? Seria só brasileira, tem um papo do mundo pela frente aí, tá chegando, né? Logicamente. Tem dado algum recado aí pro Marquinhos Xavier pra convocar? Como é que tá essa conversa aí com o professor aí? Eu venho fazendo meu trabalho, como eu sempre fiz. Isso, ele vai escolher os jogadores que ele vai levar, mas eu vou fazer o meu trabalho, vou estar à disposição, agora depende dele. Se ele vai escolher ou não, aí é com ele. Muita opção, né? Eu falo, claro, a gente tem grandes jogadores aí, vai ser difícil escolher, eu acho que são 14, né? Vai ser difícil escolher os 14, mas isso é trabalho dele. E eu creio também que muitos treinadores queriam ter essa dor de cabeça, né? Pra escolher tantos jogadores assim, eu creio que seja uma dor de cabeça muito boa pra ele. Espero que ele faça as melhores escolhas aí e que dê tudo certo. Um abraço também pro William Praine, colocando fé no time, colocando fé no Jack também, dando um abraço aqui pro Diego. Diego, mais uma vez a gente vai receber um grande público, né? A gente teve ontem mais de 1.200 ingressos vendidos, hoje com certeza ele já vai ter, se não esgotar, mas praticamente esgotado os ingressos aí pra ter aí 3 mil pessoas lotando. Como é que foi essa interação sua com a torcida, né? Como é que foi quando você chegou, a recepção, os jogos, enfim, os jogos finais com a torcida lotada, isso te ajuda também ali na quadra? Eu fui muito bem recebido desde o primeiro dia que eu fiz aqui. carinho muito grande dos torcedores que vem aqui no ginásio, vem nos apoiando desde sempre. Eu acho que vamos apoiar e vamos ajudar e vem nos ajudando muito. Vai ser um grande jogo e com certeza nós vamos dar tudo dentro de quadra pra que possa dar essa alegria pra eles aí se Deus quiser com a vitória. A Cassini pedindo pra você mandar um abraço pro filho dela, o Gustavo, que é o seu fã mirim. Vamos, Gustavo, um abraço que tá assistindo aqui. O Luan aqui pergunta da parte física ali, ele comentou agora há pouco, né, sobre essa questão de ter vindo pra cá, desse trabalho físico aí que é mais agora descanso e jogo mesmo, né, além dos treinos, logicamente. Ricardo pra cima do Sorocaba, o Guilherme, ó, Gui, um abraço, Gui, o nosso Rodoboy sempre aí nos treinos também. Um abraço. O Sinésio, ele quer que fale dele, eu acho. Depois ela já teve algum fixo que anulou? Ah, não me lembro disso aí, né, eu não me lembro. Não, não, mas teve um... ele tem chance de anular ou não tem que comer algum feijão aí do Sinésio? Não, o Sinésio é um... é um fixo bom, cara. Tá chegando agora, né? Mas a gente vê a qualidade que ele tem e é um beco muito forte. Mas... a gente dá um trabalho pra ele ali também, né? E eu creio que isso vai ajudar ele, né? É bom você treinar com cara bom. Você fica melhor ainda. E nessa questão aí, eu tive um... teve um cara quando eu subi pro profissional que foi o Goda, jogava no Carlos Barbosa. Eu lembro que no meu primeiro jogo contra o Carlos Barbosa, meu pai até ficou brincando comigo e eu não conseguia pegar na bola. Realmente esse jogo... fui lá em BH, o Goda não deixou pegar na bola, não consegui fazer nada nesse jogo, então eu acho que assim, um dos caras que conseguiu, digamos, que me anular foi o Goda. mas depois também a gente foi pegando ali o jeito e tudo e mais pra frente eu dei o troco nele. O Juninho Alves, manda um abraço para o Du Reno. É isso, mano. Alô, Du Reno, meu parceiro. Sextou hoje, hein? Manhã é feriado. Já é sexta, né? É. O Felipe Jesus, meu sonho, tem uma camisa sua. Quem sabe, né? Bom dia. O Franço mandou um abraço aqui. Boa sorte ao Jack, o Jeguinho, o Matamata. Hoje jogamos aqui na Liga Sueca, como tu falou antes ali. Manda um abraço aí ao clube. É... Ai, ai, ai. Esse clube de César eu não vou conseguir falar, não. Skoptebay, uma coisa assim. A gente vai tentar, né? Um abraço aí para a galera do Skoptebay de futsal. É, bebinho, uma coisa assim. Um abraço, pessoal. É essa. O Ciso Beisson me fala da SEME de 2014 no vestiário. Estava assustado no vestiário de 2014? É isso, não? É a expressão aqui que as crianças estão vendo. Agora não posso ouvir. Essa de 2014 foi legal para... Hoje, né? Hoje a gente fala que foi legal, né? Maia... Também teve uma história em Londrina, parece. Esse foi... Agora se você entrou, agora... Está acabando, hein? Eu estava bem nervoso, doido para começar o jogo logo e o tempo não passava e as pernas tremendo e a mão suando. Todo mundo ali quietinho no vestiário. Ginásio lotado. Se eu não me engano, tinha oito a nove mil pessoas lá nesse dia contra o Corinthians, né? Foi... Mas, graças a Deus, no final ali deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Estava nervoso, mas deu certo. Estava nervoso, mas... Londrina também teve? Mas aconteceu ali no final ali aquele golzinho que salvou tudo. Londrina também teve um caso no vestiário? Assim que... Londrina? Não estou lembrado. desse aí de Londrina. E teve um peladão em Uberlândia também. Foi. Agora ele acabou ouvindo a caixa. Essa daí foi em 2015, né? Um dia antes da final de 2015 contra o Sorocaba. Passei um dia inteiro no salão arrumando o cabelo. Eu lembro que na época eu fiz aquele rabinho do palácio. Pô, passei o dia inteiro no salão e tal. Chegamos para o treino. Aí, peladão. Aí tinha um... um goleiro do nosso time de fãs. É bem brincalhão assim e tal. Aí toda hora ele vinha e puxava o rabinho. Eu falava de... Para, cara. Estragava o negócio é pro jogo amanhã. Aí vinha aí de novo pumba, puxava. Falou de... Para com isso, cara. Dá risada. Aí dei uma bola pra subir de cabeça e no que eu fui subir ele puxou e arrancou. Saiu a galera toda, caiu no chão. Sidão caiu no chão da risada. Teve nem mais treino. Acabou tudo ali. Os caras arrancaram o meu rabinho que eu fiz para jogar a final. e aí acabou. Aí acabou tudo. O Gesell, o Jack, você aqui também mandando o seu recado. Você acha que o Jack vai conseguir manter a eficiência que tem no ataque e tem mais domínio do jogo também? Ele falou ali que às vezes tem mais eficiência, às vezes não tem todo o domínio de bola, mas ele alojou o ataque. Você acha que quantos seus magos dá pra manter esses dois, né? Tanto a parte da eficiência do jogo, domínio e eficiência do ataque? Isso depende do momento do jogo, né? O jogo, ele pede muitas coisas dentro do jogo. Vai depender do momento. A gente tem que jogar de acordo com o que pede. Eu creio que ali a gente vai estar pra fazer o melhor pra sair com o resultado positivo. Nielson, mandando um abraço pra você aqui. Dieguinho, fera do futsal. Nielson, salonista de Belo Horizonte. A de BH. A de BH. Rapaziada, a gente vai encerrando aqui. Antes de a gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado pra quem tá iniciando a carreira do futsal. Desse recado pro pessoal aí pra... O recado do Dieguinho. e também emendando já um recado aos torcedores depois do Jeque aí pra lotar esse ginásio no domingo. É um recado bem simples. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás do seu sonho. Não só no futsal, mas na sua vida, né? Eu acho que sem pisar em ninguém, sem fazer sacanagem com ninguém, sempre respeitando o próximo. Correr atrás e batalhar que Deus honra quem corre, quem batalha. Tenho certeza que se você fizer isso, vai conseguir alcançar os seus objetivos. O torcedor tricolor, o recado é que venha, que continue, né? Fazendo o que tem feito, que é nos apoiar do início ao fim, que é encher esse ginásio aí, que nós vamos dar o nosso máximo pra conseguir o nosso resultado aí, a nossa vitória pra vocês. é isso. Então, fechou, Joguinho, agradecer por esse bate-papo, Daqui a pouco tem treino aí, uma semana de muita expectativa, uma semana muito legal mesmo. E ele acaba sendo legal, né? Tem essa parte nervosa e ansiedade, mas é uma semana muito legal de se viver mesmo, porque tem todo esse ambiente de montagem do local, do ginásio, tem também a parte de torcida que vai acompanhando a rede social que vai enchendo também o ginásio, vai comprando os ingratos pra encher o ginásio. Então, é uma semana muito legal mesmo, então, te agradecer por disponibilizar esse teu tempo antes do treino pra esse grande jogo de domingo. Domingo, então, meio dia e meio essa partida contra o Magnus. Um abraço e obrigado novamente por participar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um abraço pra todo mundo aí que tenham um bom dia e um bom resto de semana e domingo espero todos vocês aqui, hein? Vamos lotar pra gente fazer um grande espetáculo aí e conseguir essa vitória. Tá aí o Dieguinho, número 89 do Tricolor, com certeza tem essa semana bastante interessante aí. Você que faz parte do setor, torcedor dos quatro times, tanto do Joinville quanto do Magnus do Jaragói, então, do Pato, tá vivendo essa expectativa, com certeza tá com os nervos da flor da pele, né? Um abraço pra todos os torcedores também. Quem já é torcedor dos times que saíram fora e gostam, né? Tenha simpatia pro outro clube, também vão acompanhar essa fase final e a gente deseja a todos aí que sejam bons jogos, né? Bons jogos pra se assistir, tanto na quadra quanto fora. E a gente espera aí que dê tudo certo. Pessoal, um abraço, até a próxima. Adeus, galera. A gente vai ter live também já no sábado aqui em Joinville. Vou passar esse serviço aí, não sei se era surpresa ou não, mas enfim, vamos passar o serviço. A gente vai ter um ao vivo no sábado de manhã com atletas do Magnus e também do Joinville. A gente vai ter live também de prédio, de pós-jogo, coletivo de pós-jogo também pra passar pra vocês no final de semana. Vai ser um ambiente, um clima bem legal mesmo aí da Liga Nacional de Futebol, pra essa semifinal. E com certeza na final, com os estudos que chegarem também. Então, se preparem nas redes sociais da Liga Nacional. Agradecer ao Renan, agradecer ao Ricardo, toda a equipe lá, o staff da Liga Nacional de Futebol com mais esse bate-papo também. Agradecer o César Júnior que novamente disponibilizou pra gente o equipamento pra fazer bem legal aí o César Júnior da Rádio Clube fazer essa live com vocês. E vamos lá, né? Vamos trabalhar que tem bastante coisa pra fazer. Pegadão aí com um jogão de bola no domingo. Um abraço a todos e a gente volta aí num abraço. Valeu!